Você já se sentiu sem paz? Você já passou por uma situação que o sentimento era Minha vida acabou? Você já teve algum momento em que parecia que nada mais valeria a pena? Às vezes a morte de um ente querido Uma pessoa que você amava demais Às vezes a perda de um emprego E você tinha contas que você tinha assumido chegando Às vezes uma situação de uma briga dentro da família Às vezes uma separação Às vezes a descoberta de que um filho Está num caminho muito ruim Talvez do crime ou das drogas Ou da prostituição Quantas vezes na vida Os momentos parecem que roubaram Tudo que a gente teve de bom até hoje E aí a pergunta é Como algumas pessoas conseguem se levantar? Como algumas pessoas conseguem se erguer? Como algumas pessoas conseguem superar esse momento Ressignificar esse momento? E se contemplarem de uma perspectiva mais positiva Mesmo tendo perdido o que lhes era mais valioso Nós precisamos conversar sobre isso E eu quero abençoar a sua vida através desse vídeo Preste muita atenção Porque esse texto bíblico que eu vou ler agora Vai falar com você Por hora se inscreve no canal Toca no sino Para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo Faz um comentário do que você está achando do vídeo Por favor Isso valoriza muito Para o algoritmo que vai mostrar esse vídeo Para outras pessoas no YouTube Tá bom? Hoje eu quero ler com você As palavras do apóstolo Paulo A igreja dos filipenses No capítulo 4, no versículo 7 Diz assim E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Qual é a promessa Que Paulo apresenta aos filipenses No meio de uma situação de luta De perseguição Eles são perseguidos os cristãos E o Paulo está preso quando escreve isso O Paulo está numa situação De iminente morte De sofrimento E ele escreve Olha Eu estou numa situação muito difícil Vocês também Numa situação Muito difícil Mas eu quero falar Uma coisa para vocês Nós temos Cristo Nós temos o Senhor Na nossa vida E tem uma promessa dele Que se cumpre Na minha vida E vai se cumprir Na de vocês E aí ele fala isso E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus O que o Paulo está dizendo? Que existe uma paz Que não dá para explicar É uma paz Que excede O limite da lógica É uma paz Que excede A dinâmica Do pensamento humano É uma coisa Que você olha assim E fala Como que essa pessoa Está em paz Numa situação dessa? Eu já fui visitar Muitas pessoas No hospital Com a possibilidade Da morte A qualquer momento A morte Era iminente Uma doença grave Os tomou Os tomou Às vezes Um câncer Às vezes Um 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 problema É De De infecção Generalizada E aí Você encontra Uma pessoa Em paz Uma pessoa Tranquila Uma pessoa De bem com a vida Uma pessoa Que consegue fazer Uma brincadeira Consegue fazer Uma piada Daquela circunstância Consegue sorrir Uma vez Um amigo À beira da morte Ele Convida Os seus melhores Amigos E ele Divide Um chocolate Ele não podia Ir para a igreja Fazer a ceia Do senhor E como ele gostava De mais de chocolate O médico Permitiu Ele comer Um último chocolate E ele pega Um chocolate E divide E ele Come um pedaço De chocolate Com seus melhores Amigos Em paz À beira da morte Como? É a paz Que excede Todo entendimento É uma paz Que não é Condicional Porque a paz Do mundo É uma paz Em que você Precisa Estar com saúde Estar com dinheiro Com as contas Pagas Está tudo dando certo Está todo mundo Te apoiando Então como está Tudo indo bem Você tem paz A paz de Jesus Não A paz de Jesus É uma paz Que excede Todo entendimento É uma paz Que independe De tudo estar bem É uma coisa Que é aqui dentro E aí ele diz Algo maravilhoso O apóstolo Paulo Guardará o coração E a mente De vocês Vocês vão ter Paz no coração Vocês vão ter Um sentimento De paz Vocês vão Estar envoltos Em paz Vocês vão ter Equilíbrio emocional Vocês vão ter Inteligência emocional E mais que isso Vocês vão ter paz Para decidir Paz para avançar Paz para comunicar Paz para empreender Paz para falar Paz para ouvir Paz para ouvir O negócio Mas está tudo bem Vivendo ou morrendo Eu vou avançar Se eu viver Eu vou ver a glória De Deus na minha vida Se eu morrer Eu vou ver a glória De Deus Pessoalmente A pessoa vive Na paz O Senhor Nada tira a paz Eu já vi Pessoas Que foram Abandonadas Por um esposo Abandonadas Por uma esposa Eu já vi Filhos Que foram Maltratados Que foram Rejeitados Por um pai Por uma mãe Ou pelos dois E essa pessoa De bem com a vida Alegre Flutuando Vivendo Em paz Algumas pessoas Só receberam ódio E dando amor É a paz Que excede Todo entendimento Se apegue com Jesus Essa paz É possível Ninguém vai roubar Um sonho de Deus Na tua vida Se a paz do Senhor Tomar Teu coração E tua mente Que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça E até o próximo vídeo